Deixe nas mãos o mercado. O mercado se autorregula, mas se isso não funcionar, a gente entra na justiça. Refinarias privadas, representadas pela Associação Refim do Brasil e também a Abcom, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, querem pressionar entrar na justiça contra a Petrobras para aumentar o preço da gasolina. Tudo porque o argumento é de que a empresa, então, não está repassando as variações da cotação de dólar e do petróleo no preço dos combustíveis, desde maio de 2023, quando, então, abandonou a política de preço de paridade de importação, herança maldita dos governos Temer e Bolsonaro. Ou seja, você brasileiro que ganhou seu salário em real estava pagando a gasolina em dólar. Olha só aqui, que chique. É óbvio que todos estão acompanhando e já estão sabendo de que a empresa, então, após 11 meses, autorizou o reajuste em 10 centavos o litro da gasolina e também no preço do gás de cozinha. Mas parece que esse reajuste não satisfaz o setor privado. De acordo com a AB, com essa associação que a nossa imprensa insiste em tratar como se fosse uma fonte livre de qualquer questionamento, acredita que a gasolina está com o preço defasado em 67 centavos o litro e o diesel em 73 centavos. O fato é que as refinarias privadas, que correspondem a 20% do mercado do refino nacional, importam petróleo, que tem uma cadeia toda dolarizada. A pressão, então, é para que ou a Petrobras venda mais caro para o seu consumidor ou, então, mais barato para os seus concorrentes. Mas e o livre mercado? Foi para isso que privatizaram? Porque alegavam que era um monopólio para ter livre concorrência para os preços baixarem? Não, eles querem que o preço aumentem. Ema, 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 cada um com seus problemas. Acharam que a política do Paulo Guedes ia continuar, né? Por essas vocês não esperavam. Até a próxima. Tchau. Ese é o que eu faço. Obrigado.